Esta é a TVJet, o canal da palavra, eu sou o pastor Silvério Pérez, da equipe do pastor Jorge Linhares. E eu estou falando sobre graça esses dias com você que está nos ouvindo, você telespectador aí da TVJet, Romanos 8.1. Vamos ler? 4.1. 5.1. 5.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 6.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 8.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 8.1. 9.1. 9.1. 9.1. 10.1. 9.1. a mente do Espírito deseja para que o Espírito de Cristo deseja então viva agora voltado para o Espírito de Cristo desiste de você querer ser perfeito desiste de você querer não pecar durante todo o dia desiste, entra debaixo da graça de Deus, do sangue de Jesus, assim que você pecar, aciona o sangue de Jesus com arrependimento sincero imediatamente a palavra de Deus te dá base para dizer como 1 João 1,9 que todos os seus pecados estão perdoados é muito importante falar sobre a graça porque TVJet é o canal da palavra e sendo o canal da palavra nós temos que ensinar a palavra como é ensinada na Bíblia ensinada na Bíblia, a graça nos leva e nos traz para a santidade, mas é pelo pelo sacrifício de Cristo e não pela sua força própria todos nós em algum momento do dia não pecados como são chamados pecados capitais mas em todos todos os dias em um momento uma maneira que eu falo uma maneira que eu julgo uma pessoa todos nós caímos em deslizes mas Deus é fiel para nos perdoar e nos trazer santidade e é essa vontade dele nós vivemos uma vida livres em Cristo Jesus crescendo em santidade Pai, em nome de Jesus que o Espírito Santo possa agora habitar dentro desta pessoa que está me ouvindo que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador possa receber agora e fazer uma aliança de guardar os seus mandamentos não segundo a força mas segundo a palavra de Deus que foi pregada aqui neste momento a palavra de Deus que liberta o meu nome não liberta o nome do pastor Jorge não liberta o nome da TVJet não liberta o nome de nenhum pastor liberta no Brasil o nome de nenhum grande líder liberta mas essa palavra liberta os nossos corações em nome de Jesus receba libertação com essa palavra para você amém e tome a palavra de Deus e não desvie dela durante todos os dias da sua vida você está convidado para estar aqui na igreja Batista Getsemane conosco 3448-9898 é o nosso telefone você saberá maiores informações fique na paz TVJet o canal da palavra